E a gente começa o Jornal do Meio Dia falando de segurança pública. Com a falta de efetivo policial para a prevenção de crimes, a vigilância comunitária está cada vez mais ganhando adeptos. Aqui em Itajaí já existem alguns modelos no bairro Cabeçudas e no comércio também. O objetivo é justamente evitar e reprimir os crimes comuns, como furtos e roubos. E outras cidades da região estão aderindo a esse tipo de ação. É o caso de Penha e Balneário Pissarras. Lá o resultado está aparecendo. Quem encontra essas placas pelas ruas pode ficar tranquilo. Aqui os moradores estão preparados para coibir a ação de criminosos. O programa Vizinhos em Alerta começou em março na cidade de Penha. E desde o fim do ano passado foi implantado em Balneário Pissarras. O objetivo é vigiar as ruas, proteger o patrimônio e diminuir o número de furtos e roubos. Nas duas cidades muitas casas são de veraneio e passam boa parte do ano sem ninguém. Tínhamos fortes registros de furto e roubo a residência aqui na nossa região. Então percebemos que o projeto Vizinho Alerta era uma oportunidade dessa aproximação e de estarmos com a comunidade criando um empecilho, uma forma preventiva de evitar que esses crimes ocorressem no nosso município. Para fazer parte do programa, os moradores recebem orientação da Polícia Militar e são incluídos em um grupo de WhatsApp. O recurso tecnológico agiliza a comunicação entre os moradores e a Polícia Militar. Vamos imaginar que na frente da minha casa tem um veículo parado há mais de 10 minutos, ninguém sai do carro, está num local onde pouca luminosidade. Eu pego meu celular no meu grupo do WhatsApp, do vizinho específico daquela rua e vou colocar lá. Ó, tem um carro parado aqui na frente da casa A2. Alguém conhece? O vizinho da A2? Não, não é minha visita, não é meu parente. Opa, é uma situação suspeita. Então, esses gestores que são escolhidos, são três gestores, vão reportar essa informação ao grupo de gestores, que está interligado direto na viatura de serviço. Então, essa viatura visualizando aquela situação vai dar uma passada naquela rua e vai fazer uma abordagem naquele veículo. Augusto mora há oito anos na Praia do Cascalho, em Penha. O local foi escolhido pela família por causa da tranquilidade, mas com o passar dos dias, ele descobriu que não era bem assim. Algazarra, som alto e o uso de drogas eram comuns no local. Mas isso antes da implantação da vigilância comunitária. Esse canal direto com a polícia veio a nos dar uma tranquilidade maior, sendo que quando algum fato estava acontecendo, a polícia sempre estava presente. A polícia militar ainda não tem uma estatística para saber quanto reduziu o número de furtos e roubos depois da implantação do projeto. O que se sabe é que aqui na cidade de Penha, nas ruas onde tem essa plaquinha do vizinhos em alerta, houveram algumas tentativas de furtos e roubos. Mas que foram frustradas, graças à união da comunidade com a polícia militar. Ele se sente ecoado, ele percebe que a comunidade está ligada diretamente com a polícia militar. E esse é o principal ponto que faz com que ele deixe de cometer o crime, vamos dizer assim. Hoje são 45 ruas com vigilância comunitária em Penha e outras 13 em Balneário Pissarras. A quantidade de ruas vigiadas representa menos de 10% dos municípios. A intenção da polícia militar é ampliar o programa. Convido a todos que ainda não aderiram ao projeto, que nos chamem para aderir ao projeto. Porque vai ser, assim, importante para a cidade. Porque isso é um elo entre a polícia militar e a comunidade. Como a polícia tem um efetivo pequeno, nós da comunidade temos que ajudá-los a trabalhar para inibir. Para se ter ideia da importância desse trabalho em conjunto entre a polícia militar, consegue e moradores. Hoje, Penha tem 29 mil habitantes e um efetivo de 25 policiais. Em Balneário Pissarras, são 20 mil habitantes e 17 policiais. Vale ressaltar ainda que o projeto não tem custo aos moradores. O único gasto é com a colocação da placa. Obrigado. Obrigado.